Vamos para a capital agora, para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação da Isabela Duarte, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande, trazendo informações sobre o censo previdenciário. O governo do Estado iniciou o censo. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Três Lagoas. Olha, na verdade, todos os prazos para os servidores estaduais realizarem o censo previdenciário já se esgotaram. O censo previdenciário da AGPREV, a Agência de Previdência Social. A campanha para fazer o censo começou no ano passado, mas ainda 250 servidores estão inadimplentes. 100 desses estão ativos no cargo. Como consequência, o pagamento da remuneração ou aposentadoria aos civis e dos proventos aos militares reformados ou da reserva remunerada, além dos pensionistas, serão cancelados. Ficarão suspensos também todos os descontos em folha. A medida faz parte da Resolução nº 27 de 2022, que consta a obrigatoriedade dos segurados vinculados ao regime próprio de Previdência Social de Mato Grosso do Sul e ao Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado a realizarem o censo. De acordo com a resolução, passados seis meses de suspensão, será cancelado definitivamente o pagamento de remuneração, proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão. Então, quem ainda não realizou o censo, tem seis meses para procurar ficar adimplente com a AGPREV, a Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul. A Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul.